Meu nome é Douglas, sou um adicto em recuperação. Estou limpo há 13 anos. O UNA mudou não só a minha vida, como a vida da minha família, da minha esposa, dos meus filhos. Ficar limpo é o meu principal objetivo hoje. Hoje, eu tinha uma dor e um sofrimento tão grande dentro de mim, que não tinha amor, família, amizade, que me tirasse a vontade de usar drogas, de cheirar, de fumar, de beber, de acabar com aquilo que eu não conseguia sentir. Mas as drogas são só a ponta do iceberg.